Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL Soba skoro, dádikava smer, So tu, Ježiškejá, pregordotá, Váš matúr, ugrá. André, milo, iluá, viá, Rerá, te amá, žužá, giá. Víde, milo, iluá, viá, Ježiškejá, pregordotá, Váš matúr, ugrá. André, milo, iluá, viá, Rerá, te amá, žužá, giá. Víde, milo, iluá, viá, Ježiškejá, pregordotá, Víde, milo, iluá, viá, viá, Ježiškejá, pregordotá, Víde, milo, iluá, viá, Ježiškejá, pregordotá, Víde, milo, iluá, viá, Víde, milo, iluá, viá, Ježiškejá, pregordotá, Víde, milo, iluá, viá, Víde, milo, iluá, viá, Mne, milo, iluá, viá, Ježiškejá, pregordotá, Amém